Salve rapaziada, começando aqui mais uma partida, dessa vez com o meu parceiro Lucas da Immortals, vamos jogar Cache, estamos jogando matchmaking aqui, ele tá me ajudando ao papo global. Como é que vai ser a Cache do Kinha? Você tem que ajudar o verdadeiro, a galera tá ligada aqui que o verdadeiro não gosta de Cache. É, eu sei, é o que eu falo pra você é o seguinte, Falenzão, a Cache é muito simples de dizer pra você, como que eu posso te dizer aqui agora? Me distem, me distem. É o team play que a gente tem de muito tempo, né Falenzão, flash pra cá, flash pra lá, smoke. Entendeu? E é assim, vamos voltar com a Cache aí, com uma das melhores Caches do mundo aí, ó. Toma, tá vendo? Lucia, desde quando que a gente joga junto? Quanto tempo que a gente joga junto? 2014, né? E 2011 você tava indo lá ver o campeonato pedindo autógrafo, né? De quando você tava pedindo autógrafo na série pra mim lá? Autógrafo, tava carequinha. 2000 e... 2010, né? 2010, é, 2010, carequinha 2010. É, 2010. Mas eu assisti a gente é muito bem. Ah, para com isso, caramba. 2010, eu dou quem tava pedindo autógrafo pra mim já. Tava. Lá, sempre com o chinelão de dedo no pé. Chinelão de dedo no pé. Entendeu? Comendo minha coxinha. Exatamente. Você, Charlin, Henrique, Charles Brasil, quem é que é o Charlão? E, pra finalizar, aqui o Bordox completando o camp. Era. Era ou não era? Pronto. Era. Vocês jogaram contra os caras do E7, lá do sul, primeiro jogo. Tô errado? Foi o dos caras do... Eschiu, Luri, lá. Eschiu, Luri, sei lá. Ele no spotter, ele me dá um. Lembra? Lá do sul, se jogaram contra esses caras. Ou não? Eschiu, Luri, não? Eschiu, Luri, lá. Eschiu, Luri, lá. Luri? Flash, Flash, Flash Default, já, pra te ajudar no B aqui. O cara via B vai ser Flash na Moringa, entendeu? Tá. Porque eu vou explicar um negócio pra galera do YouTube e pra galera aqui que tá assistindo o stream. No Counter Strike, existe o cara que nasceu pra brilhar e existe o cara que nasceu pra dar o brilho. Lembra dessa, Luquinha? Bem observado, peleu. É a, hein? É a, é a. É o team play, né? Deu brilho já, né, Luquinha? O primeiro já veio de graça. Operou, operou na rua. Tem um cara na rua. Um cara na rua, um bom. Tinha um rua, ou o Truck, viu? Pode ter Truck, viu? Operou o cara aqui no coisa, véi. Quase que você tinha um Truck, véi. Vem comigo, irmão. Tô com você. A direita é minha. Truck, aqui do lado, aqui. Tá, peguei. O outro deve tacar o pão. Pira, 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 irmão, pira. Peraí, vou dar uma de medo. É isso. Ah, morreu. Vamos voltar a jogar cash agora, Peduca. Tamo treinando bastante cash, cara. Inclusive, tá bom as cash neles. Bom, Luquinha, como é que faz pra uma dupla agora que vai jogar o campeonato na Gamers Club lá, que tá aqui no meu YouTube, não tomar rush e eco B agora em dupla, Luquinha? Me explica, Luquinha. Recuado, recuado, um de mira. Um dá o brilho, um dá o brilho e o outro brilha, né? Brilha. Então eu vou dar o brilho, então. Tô segurando a HE, irmão. Tá, tá. Tô segurando a HE, já. Fica nóis. Nessa aqui, vou tentar passar aqui porque eu tomei. Tô de um. Quer ver? Fica de HE, pai. Tô de HE, irmão. Ó, tem aqui, hein. Ele já viu nóis, primo. Pois vamos colocar uma outra, irmão. Vou queimou outra na boca aí. Coloquei na boca deles, hein. Acabou de cair, tá. Vou ver se tem alguém na caixa. Nada na caixa. Tá, ninguém aqui. Tô marcando aqui pra ver se... Não tem o Flash. Flash não tem. Eu posso dar o primeiro contato. Eu tô ficar escondido, é. A rotação, eu tô voltando. Rotatividade, né? Ó, quebrou o duto lá, o 1A, hein. Tá com isso? Tem Flash por cima pra mim depois? Tem só decoy. Só decoy? Serve de Flash. Serve, né? Bem jogadinho. Eu tabela aqui na base aqui. Bem jogadinho? É, bem jogadinho. É, não sei. Conversadinho. Bem conversadinho. Dá a base. Vou dar um tiro aqui da base aqui só pra acontecer. Ó, vou mandar uma ganhar lá. Ó, tem no checker já, hein. Banguei uma. Tá entrando, hein. Tá entrando, hein. Eles tão querendo, eles tão querendo, Luquinha. E nós cruzados. Ó como é que eles vão. Ó o pulante. Puta que pariu no bomb 1. Mandei mal, Luquinha, mas tá bom. Fizemos a nossa. Não, 3 pra 2. É, ruim não foi, né? Podia ter sido o melhor. É que eu dei azar. Puxei a botão na hora que os caras estouraram, Luquinha. Entendeu? Eu puxei a ganha demais, mas tá bom, mas tá bom. O chip agora é o toad, tem que garantir. Opa, alvo. O chip já deu bigode. É nosso. Foi bom, foi bom. Se você tivesse uma flash mesmo, tinha sido mais bonito, Luquinha. Mas tá bom. É, ruim não foi. Ruim teria sido eu e você, corpo no chão, terra tudo vivo, né? Aquele 2x4 monstro. Agora vamos explicar pra eles, palenzão. Esse round é o que de economia? Pode falar pra eles aí quantos que os caras vão ter. Os caras vão ter 1.900 mais o plant, 2.700 de grana, Luquinha. Os caras. No mínimo, né? Fora os kills, né? 3k por ali os caras. Dei dano. Vai fazer um equinho semi ali, né, palen? Será, mano? Será que vão? Eu vou de coach aqui também. Ó, tô com duas flechas de smoke agora, irmão. Agora você fica no alvo, eu seguro pro seu flashzinho aqui depois, se precisar. Vou ficar aqui no Raven e faço flash depois, demorou? Já smokei a primeira, eu tô em cima aqui no começo. Nossa, ó... Olha a minha smoke, Lucas. É roubada. É roubada. É roubada. É roubada. Não tem ponto sem nó, quer ver? Ó. Não tem ponto sem nó. Eu vou dar back, Lucas. Ó, você é 4A, Luquinha. É, exemplar. Exemplar. O Toad tá com o mal em casa. Vamos girar pro A? Vamos girar pro A? Não, não. Vamos girar pro B. Será que os caras não vêm mais? Eu acho que tem uma flechinha roubada, aí ó, vamos lá. Guys, play B. Não, não, ok? Everyone goes A, what the fuck? Fala o play Z, fala o play Z. Guys, no one go B, all the way now, all the way. We're gonna rush. Oh, não. Leave B, leave B, we're gonna push A. Let's go. Vamos puxar a porta aqui, Luquinha. Vamos na fita, vamos na missão. We're gonna push door. Vamos na missão, Luquinha? Não, vamos flash. É, tá, tá. Na missão, na missão, porta. Vamos ver, flash. Flashbang, throw in flashbang, laying down smoke. Vamos embora, vamos embora. Ai, nossa, cego pra caralho, Lucas. Boa, moleque. Se pegou, Lucas. Abençoado. Vazou, vazou, tá bom, tá bom, tá bom. É, vamos embora, vantagem nossa. Vamos ver, dá-se três físicos, porta e galpão. Nada, galpão. Estou saindo rasgando, hein. Vou flechar. Flash galpão pra mim? Your mid's open. Eu flash. Vai, manda flash galpão, manda flash galpão. Roubada. Ó, fanguei. Tá cego. Lá de trás, lá de trás um. Pode ter. Ah, tem outra flash. Boa, vamos sair fora, vamos sair fora. Movimentação, movimentação. Vamo meio aqui? Bora, bora. Joga o que eu jogo outra. Vou jogar outra, vai. Ok. Outra, foi. Passei. Ó, lá atrás do meio. Ó, ó, na murigola. Estou abrindo. Vai, vai que é nóis. Vou te dar pé no boost, hein. Vou te dar pé no boost. Vem, 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 vem. Vambora, vambora. Ó, movimentação. Pula. É um padab... Eu dou brilho, eu dou brilho. Sobe, sobe, sobe. Isso, podia você, irmão. Vai, vai, vai. Isso. Mais um, mais um, mais um. Pesta, festa que é outra. Isso, pula gostoso. Pronto, foi. Subi. Vai, subiu. Ele tá no meio aqui, quer ver? Vai ver? Escondi na esquerdinha aqui, quer ver? Ok. Nossa senhora, esse cara é um bom. Um baile de nós. Tô olhando pras costas, tem retrovisor aí? Tem retrovisor? Nossa! Oh, fã. Subiu no céu. Ok, mano. É, é. É? O cara foi porta, você acredita, Lucas? Ele foi rápido, meninas. O que eu posso fazer? Ah. O que mais eu posso fazer? Ele é fã. Ele é fã. Parem, vamos voltar pro B agora. Ele é fã. Ele é fã. Luquinha, eu já vi, você viu que nós botamos o hit. Ô, Lucas, como é que você não ficou cego não com o cara do Mago Porta? Como é que é? Você não ficou cegão na porta não? Fiquei muito cego, velho. Eu? Fiquei aí, ué. Você matou ele cego mesmo? Eu não peguei de jeito. Foi. Isso que é foda, né, Lucas? Boa, moleque. Aí, vamos voltar pro B. Fala pros caras que nós vamos jogar pro B agora. Nós vamos jogar B agora. Minha, Lucas, ok? Go away. Ok. Muito obrigado, galera. Muito obrigado por barrigar vocês. Você é o Strat Caller, então deixa a gente saber o que fazer e vamos fazer, ok? Ó, ó, o cara falou que nós é capitão, isso, caralho. Eu tô segurando aqui, ó. Não, vai você agora. Segura o flash aqui já, tô segurando o flash. Dá o contato segurando o flash. Não, não, essa flash é ruim. Vai você, fica de arma. Que a flash sua faz barulho, a minha não. Vamos boost. Entendeu? Que coisa não, você fica no BTT aqui no alvo. Demorou. Flash, eu falo pra você se você quiser, a hora que você quiser. Calma, acabou no smoke, ó. Vai alguma coisa que eu vou dar uma xeretada. Vai lá. Dá só um oizinho, só. Nada. Eu acho que o 1 vai boostar agora. Vou sair fora aqui, ó. Tá ruim? Tem ninguém, pô. Ah, cara é só um. Tá de pista. Depois eu vou flash auto pra você aí. Fala. Tem aqui, caralho. Tem aí? Cinco. É, nois. Que, não, não, tô falando pro Zach aqui. Ó, pode dar o contato aí, pedir flash que eu chego em 2 segundos com a flash. Tá, eu atraso eles uma e você atrasa na outra. Meio, meio. Ficou que eu não meio, né? Matei, inclusive o amigo. Sorry, sorry. Nos próximos campeonatos, lembra de guardar meu papel do lado da tela escrito. Pé de pause. Fora brincadeira, jogam muito. Zeus, pirata, valeu, meu querido. A gente pausou bastante esse campeonato até, cara. Último jogo nem tanto, mas nos restantes pausamos bastante. É, esse cara tá conversando é fiado, rapaz. Luquinha, tamo indo bem esse mapa aqui, tamo indo bem. Ó, agressão B aqui, Luquinha. Agressão B? É, é. Aqui rola. Já vou deixar aquela smoke no chão pra fingir já, sem flash. Tá. Ó, vem, vem, vem. Ó, smoke aqui pra dar aquela fingida, entendeu? Tem mais, mais dois. Vai que é tudo, Luquinha. Isso, pegaram mais direito. Mouse travou. Be fast, poise. Travou mouse? Eu tenho um avanço ali, Faro. Você não imagina. Eu ia pegar a gente. Eu ia pegar a gente. Você pode defuse, ele é B-man late. Eu vou defuse o bomb. Vacilamos, né, Luquinha? Ó, o Pelel. Ó, o Pelel, sempre atrasado. O Pelel, sempre atrasado pra festa, moleque. Ó, Pelel. Ó, pode, Pelel. Ô, Faro, agora o avanço vai ser diferente. É. Eu vou smocar a tabelada. Pega a Dupy, pega a Dupy. Tute-pute de arma. Você pode dropar a Dupy? Cláudio. Pega. Ó, ele dropa. Nice, thanks. Eu vou onde agora? Aí, pega ela, Faro. Eu vou smocar, você vai passar... Não, vai ele smoke lá, eu vou flashar, mas você pega o cara. Entendeu? Tá. Ele tá belado. Você vai pegar ele, ele tá belado lá. DeLucas! Eu peguei aí, eu tô de flash. Ah, já tava lá, Luquinha. Muito ruim respawn. Ué, você tá sem respawn, ué. Muito ruim respawn pra você jogar da sua. Vai que a sombra você tá fez. Valeu, DeLucas, tamo junto, cara. Jogada maluca. Você quer que eu vou estar te dando P, Lucas? Sério, é isso, cara? Aqui, ó. Ó. Nossa. Acendeu? Aqui, com a flash, ele tá cego aí. Entendi. Entendeu? Aí você dá um tiro aqui. O cara tava no seu 1 já com o meu bocadinho, ó. É, então. Tem que ser antes. Tá bom, Luquinha. Faz seu nome agora. Ó, aí mesmo, Luquinha. Ó, do jeito que você gosta. Galpão 1 e porta o outro. Porta. Não, galpão mesmo. Vai entrar galpão daqui a pouco. Não, galpão mesmo. Ele é 38, V. Caralho, Lucas. Foi bom ter morrido isso. Se for parar de pensar, você deu 4k de AW, mano. 3 caras. Boa, moleque. Foi buscado. Entendeu? Ali, o pick, ele... Essa é good. Essa é play aí. É... É... Nível internacional. Vamos fazer outro aqui, então. Então vai. Ó, os caras tão voltando pra kickar o Pelel lá, mano. Aí é foda, hein. Tadinho, velho. Tadinho. Pelel, não, não. Não de kick o Pelel. Vou mirar e segurar a flash pra mim. Vou fazer a Z dá. O que é? O que é? Eu tô vazando. Ah, squeaky. O que é? Eu tô vazando. Dá a pista. Eu também vou embora. Squeaky. O que é? Laying down. Laying down. Laying down. Laying down. Vamos dar pick junto meio? Tô chegando já, irmão. 1. 1. 1. 1. 1. O que eu tiro? 1 todo, irmão. Volta vem o bombe. Vem pegar. Vamos voltavar bom também, ó. Escantei. Escantei o todo, véi. Escantei o todo. Só tem dois, Lucas. Todo eu não sei se ele voltou galpão ou não. Ou foi meia, não sei. Como é que eu não acertei o cara, véi? Foda tudo aqui, ó. Foda tudo aqui, ó. Os dois pra aí agora, hein. Travou Travou. Largo. Travou. Travou. Mentira que eu errei um tiro ali no teu, Lucas. Sem zoar mesmo, mentira cara. Vamos fazer o seguinte, Lucas. Quando tudo tá dando errado como você faz? Não, eu pensei que era USA É, 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 é É, 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 é Só tem respawn, tem que lembrar disso Depois eu ajudo você no meio, eu vou ficar no meio primeiro Tá Throwing a grenade Flashbang Deploying Flashbang Flashbang On boosted Flashing Throwing Flashbang Boosted Linha Flashbang Flashing Stay Ş internship Strategia ziemlich Los Fight Quebrou viduto 1, tô no contigo, não tem um flash, passa a lanche aqui. Ah, o Pelel me deu uma bala, 2 entra no botão. Nossa, Lucas. Nossa, Lucas. Grande Pelel. Puta vida, cara, o Pelel acabou comigo, e eu vi o Pelel jogando outro mapa, não era aquelas coisas, Lucas. O Pelel ligou o cheater. Olha lá, olha lá, olha o que ele falou. Ele mostrou a nós, cara. Ele acabou com nós, cara. Deu só ali uma. Pô, comprei uma tec, eu não cheguei a dar um tiro, Lucas, você acredita no investimento que eu fiz aí? Eu acredito, cara. Tá, mas olha lá, tá sendo usada pelo menos. Nossa, ele fugiu bem agora, ele abaixou a cabeça e fugiu bem. SK Pelel, mano. Ô, Fale, vamo fazer uma play no B ali? Vamo. Vamo fazer uma play, son. Deixa eu ver quem tá respawn, deixa eu ver quem tá respawn. Eu não sou, irmão. Agora não dá pra fazer play nenhuma. Vamo ver se o todo já passou pra mim isso aqui. Tem que jogar B, dar um tiro B lá, nós vai no A. Eu vou flashar pro C. Não dá, ele passou pra cá, irmão. Passou? Passou pra cá. Tá, tá. Eu vou entrar nas books subindo a caixa. O que você acha? Go B, go B, vai. Vou flashar pro C. Ok. Eu tenho kit. Obrigado. Vou, sem esbocar, sem nada. Vamos lá pra cá, é isso? É, é. Isso, isso. Se quiser ir por trás. Pode bagagem já. Baguei. Cadê? Tá aí. Peguei um trouxa. Vai que eu vou esbocar lá na frente lá. Tem meia atrás já. Baguei meia. Oh, na rua já. Rua W. Tá, tá. Chegado. 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 Vence, boys. Be careful, Vence. Eu tô rodando. Tem 3B lá, vocês não conseguiram ganhar. Eles tão tendo pé no Voodoo, viu? Tem flash pro meio, Lucas? Tem. Mano, mano, flash pro meio então. Vou pegar a direção. Vanga. Vaga, vaga. Um close. B, pelo jeito, lá fora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É isso, Lucas. Aí nós deu aula, Falenzão. Deu aula, velho. Eu gostei, eu gostei, eu gostei. Aí os caras não entendem. Eu gostei, eu gostei, Lucas. Essa do 3B aí não falha. Onde eu vou agora, Lucas? Sempre acontece. Agora? Aham. Pra mim, você fica na branca pegando os kills aqui, ó. No meio. Meio, demorou, Lucas. Vai fazendo aqui, irmão. Vai sempre acontecer. Deixa acontecer. Deixa acontecer. Naturalmente. 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 Tem meio rápido. Aqui é meio duto. Tá conseguindo com flash, irmão. Quer flash alta? Não. Tô recuado aqui. Mas tá passando pra direita. Vou pegar uma reta então. Paguei uma reta. Cara. Tô vazando, Lucas. É, vambora. Não vai ser. Bora, 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 bora. Double pick mid, vem. É, vem. Vamos. Vamos boost mid, vem, vem. Vamos boost. Pule e vai. Tá bonito de ver. Um atrás do... Um fora do B ainda. Boa o que é? Pode ser um B, né? B é meu, relax. Vou cair aqui pra ver se tem B. Tá. Meio é meu. Tem o meio. Ó o B. Peguei o B. Só vi ele por enquanto. Tem o meio voltando pro A. Tava no meio, tá no meio. Tava no meio pra puar. Pra puar, cê acha? Tem o meio ainda. Vai vir meio, tá vindo meio. Tá vindo meio. Puxei bem então. Pode estar aí. Vamos lá no lado. Tô te esperando, né? Fui pra as costas. Tô vendo acho que ele tá aqui. Tô com um de life. Pode estar passando por aí. Eu escutei pilha. Eu escutei pilha mostrando pra cê. Tô dando um shield aqui. Tá. Tô dando um shield aqui. Lazando. Bom, bom, bom. Tô com um de life. Tô com um de life. Aqui no bomb. Tomou tiro do Jack Tecco. Vai direita agora. Nossa. Não. O Peléu ganhou 2x1 nosso, cara. O Peléu ganhou 2x1, cara. Mas tanto falou do Peléu. Você acredita, cara? Eu dei 64 dele só. Até que eu tava com a mais desgraça, velho. Peléu indicando os caras mandaram aqui. Luka, 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 Luka. Sobe tudo, Luka. Sobe tudo. Dá P, dá P. Dá P? Então vou. Vou pescar B então. Nossa. Pegar Rato. Puta que pariu, Luka. Vem. Ai. Vamos fazer a play. Vamos fazer aquela play. Vou ficar meio aqui então. Eu falei. Sobe pra esquerda. Já tô indo. Relaxa. Ele já voltou já. Eu tô em flash. Ele voltou, ele voltou. Vem ver. Bom, senhor. Tudo errado com os drops, velho. Eu posso bangar. Tu quer? Não. Tô aqui. Não precisa não. Tem que ser quatro aqui. Tava entrando, hein? Baguei altos. Não precisa não, né, Lucas? Tava entrando. Não, não tava entrando. Nossa, tem três negros. Não tava entrando os cara. Não tava não, né? Não tava não, né? Não tava não. Não, mas eu tava dos checkers correndo. Eu tava super seguro. Tá que pariu, velho. Mano, esse round aqui... Tá que pariu, Lucas. Ô, Lucas, faz o seguinte, cara. Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Vou te da fé no todo, velho. Vamo morar os nossos caras. Então vamo. Pega aqui, pega aqui. Tá, tá. Dá alguma coisa pra matar os caras. Você quer o quê? Dá uma pistola, pistola. Toma aí, Igor. Vai. Vamo. Você vai... Você vai... Você vai... Vai, vai, vai. Porém é que nós não tem smoke, né, cara? Eu tenho, eu tenho, irmão. Você acha que vai deixar isso? Tá bom. Ah, então vambora. O cara deslocou também. Já vê, eu tenho outro. Pô, 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 pô. Nossa, você vai correr desse tanto. Gol apareceu. Sobe já, sobe já. Sobe na missão. Ah. Quem tá aí é um outro cara aí que... Que estrosou aí. Nossa, o cara é horroroso. Matou um. Pode tentar no A já. Não, entrou não. Dois meio e um B provavelmente. Um mais mid. Um mais mid. Afirmativo. Lucas, eu nunca sei o timing de avançar meio ali, cara. O que acontece será? Mas é porque a gente vai correndo. Não pode ir correndo. Não, não, não. Agora que eu fiz a flash ali, entendeu? Vários caras fazem a bang ali e matam os caras. Não consigo matar ninguém. Sabe que é porque eu sou eu mesmo? Ah, mas tem que ser no finalzinho da smoke. Tem que ser no finalzinho da smoke. Tem que ser no finalzinho da smoke. Tipo, quando tiver tipo... Meio que dissipando, que o cara vai vir pra tentar pegar um kill aí. Você pega ele de flash, entendeu? Como é que é o nome? Decipando? Decipando. É, smoke dissipando. Escreve aí como é que é essa palavra. Ah, eu sei. Tá certo, vagabundo. Pelé é o cut máximo. Nunca perdeu o cut pra guerra nesse cara nem de mortals. Boa, Diego. Você falou decipando, mano. Eu achei que você tava criando a cabeça dos caras já. Decipando. Tá certo decipando, tá? Decipando, tá. Escreveu eu sei, você não sei falar. É. Escreveu o inglês. Se falar eu sei. Não sei o que você vê. Entendeu? Ai, meu Deus. Eu posso conversar com você em inglês facilmente, Farence. Farence. Agora, se for por texto, não, né? Não, por texto eu consigo, não. Vai meu forte nesse mapa ETR, viu, Lucas? É, não é? Uhum. Só tá tudo certo. Nossa. Opa, quer outra? Esse aí vai ganhar esse round. Ele vai dar uma. É? É, vai dar uma. Vai de rio. 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 Vai de rio pra ver como é que tá. Nossa. Aonde que ele tá achando que não tem kit? Tem que clicar na bomba, né? Aí ele. Nossa. Não dá até um round. Esse pulinho aí. Ô, gente. Esse pulo aí acabou com ele. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Falem. Escuta o que eu tô falando. Compre uma arminha. Fala. Compre uma arminha. Tá. Eu vou smoker o B. Tá. Aí eu vou fazer a flash. Aí eu passo com tudo. Tá, igual qualquer jeito lá. Que legal. É. Vou flashar. BTT que é outra. Valeu, BTT. Tamo junto. BTT no chat aqui. É nóis ou não é? É nóis que tá. Respeita. Respeita, legal. Respeita a flash do Lucas agora aqui, vai. Vai bloquear. Vai bloquear. Vai bloquear. Vai bloquear. Bom, peixe. Smoke aí. Espera a minha flash. Espera um pouquinho smoke. Ó. Vou fechar. Fechei. Quero matar. Quer outra? Hã? Vai buscar ou não vai? Fui buscar, negão. Fica aqui pra mim, vai. Fica pra mim, tá vindo. Fica pra mim aqui. Quer que eu vou ir? Pera aí. Tem uma arma aqui se quiser. Nice. Vou fechar uma aí já que é pra buscar. Aí eu vou aqui. Tem uma arma aqui. Tem uma arma aqui. Tem uma arma aqui. Vou passar esse look aqui e não vou passar pro meio já, Luke. Vem. Vem, 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 vem. Vem. Vem, vem, vem. Vem. Você tá muito... Não, não. Aqui não tem um. Você tá muito fogoso. Tem um cara que entrou no meio aqui. Vai lá ele. Tô contigo, Lucas. Ave Maria. Nada meio. Nossa, Luke. Meio, meio. Aí você não pode. Do lado. Do lado. Do lado. Do lado. Do lado. Se os cara perderem esse round eu vou ficar puto, hein, velho. O cara foi ótimo, velho. Que pinadeira, bicho. Pelo amor de Deus. Mano, se eles perderem esse round eu vou ficar chateado, velho. Olha o outro marcando o A. Por que que não fazendo isso? Nois. B, 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 B. Vamos perder esse round ainda, Lucas. Cara, tudo certo. Foda que ele deu Frank foi behind, né, mano. Tudo certo. Tá errado mesmo, velho. Foda, o cara deu... Não vai gastar as flash, se liga. Não vai gastar as flash. Não vai. Não vai, não vai. Ele não joga bomba. Nem tudo é mira. Aí, o cara. Nossa, que posicionamento bom. Diferente. Tipo aquela... Olha lá. Ele podia ter falado o seguinte, né. I have flash for you, né. Que é o mais certo em inglês, né. Quando você tá com... Pro cara dar o backup, né. If you want, I have flash for you. Tem que ter falado essa daí, né. É. O cara me deu falta do pain. Agora vou representar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que? Esse round é meu, hein. Aquela flash gopon. É seu? Go B, boys. Go B, go B. Aquela flash gopon tem? Roubada? 3B, 3B, 3B. É, tem, tem. Duas. Cê vai dar o tiro, Fallen. Eu vou tá de flash. Aí cê volta, eu vou flashar ou cê vai flashar a outra. Demorou. É, cê vai tirar a outra de novo. Quer outra? Duas flash. É, então vai. Vou jogar essa porra. Fechei. Pega um. Aí depois eu pego... tem outra flash. Nada na caixa, irmão. Não, né. Só que tem porta, pelo menos. Não, não. A porta vai ser minha. Desbocado no meio. Tô aqui dando um tirraso forte. Que papo é esse de pica pra mim? Que história é essa, irmão? O cara tá me varando aqui, Lugas. Não valei nada. Brincadeira, hein? Não valei nada. O cara tá na porta aí, né, cara? Que loucura. Os caras são loucos, velho. Abra, abri o point. Abra, abri o point. Abra aí. Tá morto. Um motor, vai. Tem outra. Tem flash sendo doar aí. Pode buscar aí. Baga, baga, baga essa porra. Baga. Ó. Longe aí. Aí tá seguindo. Pode buscar. Vai na cova dele. Pode ter um porta. Tô gravado o porta. Porta. Dois de life e morreu. Pode estar no meio agora. Pode estar no meio agora. Lássica. Tá no ventas. Você viu? Mandamos aí, Luquinha. Ah, não tem como, né. Pra você ver. Eu contigo aqui, Luquinha. Eu contigo aqui, com o teamplay absurdo, já fui outro jogador, entendeu? Outro jogador. Aconteceu, né? Aconteceu, né? É diferente. A gente faz acontecer. Duas iguais, vou ver quem dá mais outra aí. Vai? Então vai. Não vai. Compre um iguais, você já comprou uma. Uma de cada. Bora. Agora você vai ver o que vai acontecer. A hora que eu pegar o menino de jeito, você vai ver. Boosta-me. Boosta-me, por favor. Sim, sim, sim. Ah, ok. Vamos lá, Luka. Vamos arrebentar esse meio, hein. Tá. Eu vou dar a primeira aqui, você faz a segunda. Sim. Tô esperando você oferecer pra liga, tá? O que você quiser. Tomou outro tiro de novo, mas não morreu. Um chão no B. Um chão no B. Um chão no B. Um chão no B. 2-Z. 2-Z. 1-Z. Um chão no CT, me dá uma ajuda aqui, Lukinha. Um chão no CT. Ele deu um animin só. Um chão no CT, mano. Um chão no CT. Acho que eu ouviu os chão no rusho antes. Ah, hein, joga DM normalmente, cara. Tem um chão no CT. Tem um chão no CT. Se eu não estiver enganado, tem um chão aqui embaixo. Aqui embaixo, vou operar ele, Lukinha. Vou operar ele. Aí eu acho que é difícil editar. 1-Z. Nossa. Passou manteiquinha. Ali eu acho que é difícil de ajudar. Tinha um cara rushado do B Você viu lá surfando? Safado? Eu vi, ele é vagabundo Eu vou esperar aqui só pra ele tomar Ai! Achei que ele tava na Moringola Ela falou que ele tá ali com um de HP Então Lucas, eu fiz a minha parte Mas Lucas, eu vou te dropar Eu vou te dropar Eu vou te dropar Vai, vai, me dá uma eagle Não, vai colete dois Vai lá, vai colete dois Dá uma por 150 só Não, tech 9 Eu tô com uma smoke e uma flash Onde você quiser, tô aqui pra te ajudar Onde você quiser Vamos fazer assim Pesca o B na mira depois B boys, later, hold and go B Ok, hold and go B Vamos esperar dar uma avançada aqui Nossa senhora Ele vai avançar Ele vai avançar, quer ver? Tô marcando ele Ele tá dentro de mim agora Duvido você não tomar uma Quanto da saudade e apertar Come B boys, faz B Voltou pro bombion Deixa eles brincar pra lá, Fallen Não precisa ir mais deles não Fala bem pro meio que nós vai conseguir chegar Ele já tem um cara, já tem um cara adulto já Nossa, aí é a good Aí ó Boquei base CT Ô Lucinha, não pode Nossa, o cara tava no meio do caminho Ah, é sua, Fallen Nossa, o cara me espancou, velho Me espancou, Lucas Pois é, Fallen Aí é o que eu falo, cara O cara do loot espera nois Pô, Lucinha Dopei a capa senos Que eu tenho um tiro da cá, velho Foda né, cara Foda né, cara Tomando meu ovo Você comprou o que aí? Quer outra? Vou comprar uma flash só É? Eu vou dar aquela que cê deu no JD aqui no B, papai Vem, 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 vem Vamos ver se eu consigo ir ali Vai, vai Ó, um, dois, três e... Vai Tá desmocado Pega Nada Ele não caiu Vem pro meio aqui ó Tem uma flash É melhor ir pro meio No meio cê vai matar uns dois ainda Será? Tem uma flash pra cê Tem uma flash pra cê Agude, agude Ó, o que quiser Ó, fechei Um branco tomo tiro já Tem um Z Feche, né Tem um Z Você vai matar ele? Um branco e um Z Um branco e um Z Ó, baste erro num, baste erro num, baste erro num cara O show B baste erro num Boa hein Então vou matar ele Viu o do B aqui, viu o do B Peguei Ah, vou pegar essa arminha aqui Que vai dar nois Ela tá puxando no meio agora hein, se liga Relaxa Ela travou aqui um pouquinho Boost, 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 boost Tem uma flash no meio aqui, vamos matar Boost Eu fico o B 2B 2B, 2B Tem dois B Tem um meia em cima do telhado 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 Porra, dei 31 dele só cara Considou nele Eu, 45 Faltou mais um tiro então Bora aí, vamo lá E agora? Agora? Você consegue pegar o cara do meio aí hein Consigo nada Lucas, não acredita no meu potencial Não, tá muito longe Tá muito longe aqui eu acho É, tá longe, tá longe Você tem smoke aí, faz? Tenho, tenho Cruzada meio, cruzada meio Guys, vocês podem flash no meio quando eu te perguntar? Preparam flash no meio, por favor Você pode transformar no flash? O direito é minha Faça o que eu digo, espera Estou sempre flash em Espera, espera Espera, espera Flash agora Vamos Bora Passei Eu também Estou contigo já Passei Marcando rua É rua É um cara no... E se você tem um Um cara no do Z aqui Tá cuidado é nem a esquerda do Z Tô ligado Ele é defalto é do direito Tem outro Tem outro Defalto é do direito Vem aqui Você até morreu? Tá Eu acho que tá no duke aqui Pera Vou dar o B, né? B aqui Que domínio, Luquinha Com duas smoke, o que nós fizemos, né Luquinha? É um estrago, moleque Oh Farren Se a gente fazer essas duas smoke e tiver um cara no toadio Vai matar o cara vindo dar o pick ali por cima da brava Vai, né? Vai, né? A mesma coisa, mas booste uma pessoa para nos ajudar Sim Fala pra esse cara mais aqui em cima da White Box Ele vai ser White Box ou algo assim Vamos esperar um pouquinho só aqui Prepare um flash para nós, por favor Flash made, por favor Pode deixar Pode deixar que ele vai pra você lá Pode... Foi? Fechei Estou blind, blind Vou botar lá o cimento Ai, derrotei smoke, go Aí não pode, aí não pode Vagabundo, cara Que gramada E do RPG Ai, cara O cara tava na smoke Tem que ter cheiro aí White Box? Não É um chave aqui em, Luke Se liga É, não é? Se liga na minha aqui, Luke Se liga, se liga, se liga, se liga Se liga, se liga, se liga Aí já tá bem encaminhado o round Z, Z É isso, Luke Era isso ou o Z? Era isso ou nada, irmão Eu posso botar pra ele todo Eu vou respaw aqui conforme for Ok Pézinho pra ver, Luke Eu tenho ADP aqui só pra dar um... Eu vou... Hã? Vou AW também Vou lá Eu ia fazer um pick mei Fala pro outro cara bem aí Niriwa, obrigado pelo sub Niriwa Tamo junto, cara Boosh Farf Boosh Farf Boosh me pro mano Vou jogar um botão de marota no cimento já, hein Que isso? O cara passa no meio aqui, gente Dois e meio para o cimento Que Deus me ajude O chip tá junto já Mais um Simo ar Que isso, Luke Que putaria é essa no meio? Gente, cara Eu fiquei igual um sapo Você matou vários ainda, véi Eu também, eu também Foi muito cagado, você tá ligado? Deus abençoe Que AK? Como eu sempre falo Aham Desculpa aí Entra na G1B1 simples Entra na G1B1 Entra na G1B1 Entra na G1B1 E A A Execute, boys Esperamos que os smokes e vamos 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 Fé no G1B1 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 Nossa Que p... Vai Fazer uma pescadinha minha aqui Fé no G1B1 Fé no G1B1 Tem avançado no meio, cuidado Não, Fio Fé, para aí Fala que eu vou smocar primeiro aqui Vai Eu bago o bomb pra você depois, beleza? Eu bago o bomb, entra aí que eu bago o bomb depois Calma aí, calma aí Calma aí Vou botar o B.A.L. então Oh, o cara me travou Putaria Vou botar a bomb Entra aí Tem flash? Baguei bomb, baguei bomb Baguei bomb Nossa senhora Que putaria Mas levou um Molotov ali Tava um Molotov ali Tava um Molotov ali que me fez um caminho errado Cara Alguém me travou Tava tomando B.A.L.I. cara Alguém me travou muito feio, cara Ah não, cara Não foi um AI que você killte muito bom, né? Vamos falar outra coisa, Tom Não foi Agora é com você, pá Acabou minhas táticas Acabou as táticas Não, você que manja, cara Walk e B nas duas Walk e B nas duas Na final Vamos, vamos, vamos Vou jogar com a mira das smoke essa, mano Não sei onde Tá Quer que ele smoke primeiro aqui ou não? Não, nem precisa Deixa pro papai aqui Tava em cima do bagulho, eu acho Vou smoke aqui, não vai passar já, tá? Quer pack e pegar ele? Eu smokei, vamos passar aqui já Eu acho que dá pra fazer um game velho É, vamos passar comigo já, vem comigo Dá direito, direitinho, filha da puta encostado Boa Aqui é tua agora, hein Tem um bombe agora Boa moleque Bora o bombe, hein Reventa o do bombe agora, moleque Um mais B, boys Olha o smoke em baixo dele Passou Nossa Bec clear, bec clear Gente Que pariu, Lucas Nice, Lucas Capturou, moleque Eles são dois fluidos, eu acho Eu acho que Um lado de baixo Essa jogada aí é de CT, né? Olha que é tua, Lucas É Closed, right side Ah, pintei, Faleizão Caralho meu, Lucas, velho Caralho, Lucas Esse tava fácil, hein Falei Fala a verdade Se eu fosse ele cravado Ah, não costumo errar não ali Era de graça Não, ali não costumo errar Não era de graça? Era Se eu tivesse, eu fosse mais bonito um pouquinho Luka, eu tô com respawn aqui que eu só paro na rua, hein Vou roxar a galbão que só para na rua Ah, eu vou roxar Ah, eu vou roxar Vocês vão B, vai para B, walk B Walk B, eu vou roxar A, vocês vão B Vai jogando umas coisas a meio pra mim enquanto isso, Lucas Não tem Eu vou dar um cheiro aqui, vou ficar tirando Não, não precisa não, vai B então, vai B Não precisa não Vai indo B no walk, cara Tá Falei no flashbang Falei no flashbang Tô com os caras no B aqui Não, não deu muito certo Peléu, vai, 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 vai do quinto Toma Não Não O Peléu tava... O Peléu sacariou, ele tava tirando a string aí Onde tá o Peléu? Onde tá o Peléu? Caralho, não deu nada, velho Como é que é tu, eu tô na tua tela, velho Deixa o cara jogar lá isso Ele tá lá? Ele tá lá no escanteio do LP Escanteio do LP Vai, tô lagando, hein Tem alguém me lagando, hein Tem alguém me lagando, hein Vamo, Luquinha Ó lá o LP lá, ó lá Vi ali Boa, Luquinha Caralho, vai dar certo, ainda deu certo a minha estratégia Bem isso Vai, Luquinha É, falenzão Você já viu esse pixel aqui? Esse é bom, esse é bom Esse é roubado Esse daqui é o famoso uma bala Vamo ver se é isso, mano Fica vendo Que Deus me abençoe Que Deus me abençoe Todas as minhas... Esse é famoso uma bala Deu uma bala mesmo Gostei, Lucas Ué, eu tô falando pra você Você não acredita, fala aí Tem muito tempo que eu falo pra você, ué Toma aqui essa da P Mandou bem, Lucas Gostei de ver aí Pode fazer um highlight aí, gente Põe lá no... Eu não sei o que eu falo Boots, por favor É, eu ganhei Liga na pescada que eu vou fazer meio agora Então vai Eu vou fletar por baixo aqui só pro pior Não tem ninguém aqui, por aqui O Molotovacimenta vai sair, ó Aí ó, já saiu Brincadeira, o cara acabou comigo, Lucas Vachou o Galpão Onde que ele estava? Galpão, no meio do Galpão Não voltou ainda Dentro do Galpão Brincadeira, o cara fez cobrir Que coisa Rebenta ele Ok Ó, um Guaran lá BUSH 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 Eu vou puxar a porta Você deveria que eu pegue um cara aqui? Vamos ver Duto, cara Acabou de quebrar o Duto 57, Lucas Tem que ver Quero quebrar o Moly below boost? Ele está below boost Espalha! Tira um nade below boost Nice Nice Go back here Go back here Feste, feste, feste Lega, é Sita e spawn Vamos pra badeira Não bora porque o cara tá no speed lá ó Nossa senhora que deus me ajude Tomara que eu te escantei mas eu te dei muito errado agora Não Tá não Elaга baila do, que falta de tetos queЦ É a mesma mê 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 sã Isso 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 Nossa senhora É uma que cê quer ai Só uma Vim pelas costas eh Oh Mirar um pouquinho mais pra baixo aqui esta vez que ele vai vir me correndo Quer ver ? Tomara que o cara pareça igual ao Poitierdi Eu não posso rasgar ele, pai Tá me dando bomb já, hein Tá me dando bomb já, hein Ele vai morrer no Molotov Molotov Boa, boa, boa Nossa senhora Deus abençoe de um jeito Ah lá, morri ainda Foi bom, foi bom Luka, vamos fazer o seguinte, se liga Vou jogar a smoke do B Você joga a smoke do B ali pra domino B Demorou? Eu vou tocar uma outra na frente Você se enfia lá no finalzinho da smoke Eu faço uma pop na sua direita e você come E rasga, né É, você vai jogar uma smoke na frente da minha smoke, entendeu? Eu faço a smoke na frente Vai se enfiando pelo radar, você vai só no bizu, entendeu? Vai só no bizu, a hora que chegar o banco você estoura Essa aí é nova Volta, galera, espere para eu e o Lucas para jogar aqui Vamos voltar lá que já pera Domina, domina aqui primeiro já Calma, pera pra sair de novo Fechei a mãe Obrigado Prepara na frente dela Ah, só pedi Vai entrando na frente de novo, vai pelo radar Vou pegar o 3Z primeiro Acabou nessa flash, eu buguei errado, Lucas Tô sem bug, Lucas 3Z eu, Lucas 3Z eu, Lucas Fiquei sem bug, mano O cara tá no 3Z ainda Um base, quase vindo Tem um base chegando Maratô, Lucas 1 checkers Ou não Te mataram ali, Lucas Fiz as contas erradas das flashs, você acredita, Lucas? Não é? Isso Você acredita que eu fiz as contas erradas das flashs que eu tinha lá? Deus abençoe Você foi flechando Você pensou que tinha 3? Você tinha 2 Achei que tinha comprado 2, cara Me dropa, Lucas Deixa eu dropar Vamos fazer um caminho de novo no meio Vamos, vamos Isso, isso, isso Aí você entra Passa até o final lá Isso, isso, isso Ó, os cara vão esbocar dele, certo? Você faz a segunda e eu faço a terceira lá na frente de zona Vamos usar os cara Ela vai bangando Tem 4 flashs, não é possível que ela vai estar certo Ó, ó A mais curta é tua Eu jogo na frente da outra sua Tá Calma, calma que eu tô atento Ai, assustou a smoke, pai Vai, entra você da smoke aí Joguei a tua na frente Vai, 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 vai na frente dela Tem outra Flash na tua bundinha Olha pra frente, tá? Flash na tua bundinha Qualquer coisa tem outra Rasguei aqui, para Cima, cima Toma, segue O outro na direita Ó, ó Flash na bundinha Eu fui Nada, cadê ele? Ah, safado Nossa, eu perdi data Eu vou até cair todo mundo para jogar outro jogo Outro round Nossa, essa foi aula de catch Foi bom, né? Foi bom, foi bom Ah, se os cara quiser aprender como é que jogar Não, isso é bom Olha lá, peguei até um Opa, subi Vários bagulho aqui Tem aquilo ali, fala Spray? Sprayzinho Peguei um sprayzinho monstro O sprayzinho do Shrek Eu fiquei animado Eu fiquei animado Não é a tua que está na patente mais alta que a minha Outra? Quer outra? Ah, eu acho que estou animado para jogar outra Vamos, vamos outra Tá engraçado, né? Por que não? Ah, tá engraçado? Tá ensinando os meninos Tá ensinando os meninos Tá engraçado Não repita em casa aqui Algumas das coisas que a gente está fazendo, hein? Não repita em casa É, algumas táticas podem não dar certo É, algumas táticas Igual a do B Algumas táticas Sem a cast agora Vamos jogar Campbell 3, 2, 2, overpass Qual que você quer? Qualquer um deles Vamos aí Vou fechar aqui o vídeo Ah, tá ligado, né? Deixa eu fechar aqui o vídeo Espera aí Tchau 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 Tchau